Oi pessoal, voltando então para a manutenção do vectrão do Iago, qual que é o nosso objetivo para hoje? São dois principais, vamos instalar esse conector que a gente pegou lá no desmanche para refazer aqui o farol do lado direito agora no molde original, essa conectorização a gente tinha feito aí provisório no passado a gente já tinha dito que ia ir para os faróis certos, aí a gente só ajeitou do jeito que dava aí o anterior e agora vai o plug certinho, é só do lado esquerdo que precisa, do lado direito já estava o plug certinho só estava cheio de fita isolante aqui, sangrado os fios, nada interrompido né, então a gente vai só re-isolar isso aqui tudo passar uma fitinha nova aqui e aí ficar pronto aqui o lado direito né, e aí o lado esquerdo e aí o lado direito a gente vai instalar aquele conector e aí vamos montar essa frente já com os faróis de vidro né então esse é o objetivo número um, o objetivo número dois é instalar a mangueira de combustível que faltava aí a gente pegou ontem no desmanche, suportes das mangueiras aí no assoalho do carro também pegamos e um essa borrachinha que vai ali embaixo da cinta do tanque, faltava no carro também a gente pegou lá olha aí a gente vai instalar esses itens aí também e aí eu vou mostrando pra vocês, de correr bem hoje o carro já fica com o tanque no lugar e com os faróis montados aí vamos trabalhar aí, daqui a pouco eu vou mostrando como é que vai ficando o resultado só pra mostrar então galera, como é que aqui a gente gosta das coisas, tá aí ó, soldinha feito em todos os conectores, deixei só o último por fazer sempre cuidar aí pra que o fio fique bem tramado porque o estanho ele tá aqui pra fazer uma resistência mecânica quem tem que conduzir é o cobre né pra não gerar resistência e não zinabrar então sempre tramar bem o fio e sempre tentar preencher o máximo aí com a solda pra que ele não fique o fio exposto né e aí um termo retrátil evita o uso da fita isolante fica um acabamento melhor, um isolamento melhor um pouquinho mais profissional aí o serviço né então esse é o resultado que a gente busca depois vamos isolar aqui com uma fitinha de tecido pra dar um acabamento melhor e aí sim, pronto pro farol voltar tá aí galera, frente do vectrão, de volta às origens farol de vidro, pisquinha, independente tá tudo montado o melhor que a gente consegue aí o cliente tá ciente aqui, ele tem uma série de coisas a se resolver de funilaria aí na frente né tá faltando os isopores aqui que já é difícil de encontrar tá faltando os carrinhos do para-choque só que como ele tá com paralama, a frente tá um pouquinho desalinhada não adianta tentar resolver isso agora sem fazer esses alinhamentos aí principalmente os paralama, eu acho que esse paralama aqui é paralelo então teria que resolver a parte de funilaria e daí depois vem resolvendo, botando esses acabamentos que faltam né mas, dentro do que já tava, a gente fez aí o melhor alinhamento que a gente conseguiu ficou bem bonito ficou bem bonito, tá melhor do que tava antes indiscutivelmente tanto alinhamento quanto parte de farol aí, volta original fica mais bonito né bom, depois eu conto pra vocês o que o cliente achou vou mandar videozinho pra ele aí mas eu gostei do resultado aí pessoal, dia de combate finaliza assim então tanque de combustível já tá no lugar já tá parafusado tá vazio ainda né eu fiz mais duas limpezas aí com combustível do cliente sempre jogando fora o combustível sujo que sai tá instaladinho no lugar mangueiras roteando no lugar certo filtro já trocado agora já tá com filtro novinho aí né obviamente a gente precisa testar tudo ver se não vai nenhum tem nenhum tipo de vazamento em nenhuma das junções foram trocadas aí praticamente todas as mangueiras daqui pra trás e uma lá pra frente tem um ajuste de uma mangueira a ser feito lá na frente entrou mangueiras de abastecimento novas aí também tá aqui o coxinho que faltava de fixação do tanque esse coxinho não tinha aí no carro do cliente a gente conseguiu repousa aí as torres já estão no chão aí também pra gente ver o que vai fazer já tô conversando com ele e aí a gente finaliza o dia desse jeito amanhã já dá pra gente espetar o escape aí entrar com o combustível pra dentro eu vou colher todo o combustível do cliente filtrando também porque o combustível que tava no carro também tava o tanque também tava sujo né o tanque do carro então a gente vai eu vou colher numa garrafa vou filtrar pra outra garrafa tô colhendo com com o pré-filtro aí e depois sim a gente coloca no no carro ter certeza que vai ficar 100% aqui a o aro de chaveamento do tanque vai ser mantido mesmo porém anel de vedação vai novo junto com a tampa nova né pra garantir que não vai ter nenhum tipo de vazamento então é isso aí agora a gente está um pouco mais perto do que longe dessa dessa execução aqui depois a gente vem fazendo uns outros serviços que os clientes solicitam bora descansar um pouquinho pra amanhã pegar de novo e aí galera vamos pra mais uma etapa então do vectrão do Iago já encomendamos aí algumas peças que faltavam do do desmanche aí do doutor de cárter retrovisor retrovisor interno um monte de coisinha ali pra fazer e aqui estamos com estamos com as torres de vanteiras fora do carro já eu vou dar uma limpada nelas pra conseguir trabalhar melhor já chegaram os kits de reparo batente batente coxinha a gente vai substituir aí o carro aparentemente está com mola que não é dele a gente vai dar uma avaliada aí ver como é que estão essas molas ver se deixamos elas trocamos elas vamos pensar aqui então vamos lá desmontar e aí depois eu conto pra vocês que a gente vai decidir em seguida eu mostro o kit que a gente comprou aí batente coxinha em copo aí pessoal o vectrão já está com as torres no lugar já torquei aí embaixo torquei aí em cima falta só botar bieleta aí prender a parte de flexível de freio está com uma presilha adaptada aí o carro se não me engano quando ele chegou pra nós não tinha suporte pra flexível daí a gente botou o único que encaixou nesse flexível de freio que é um flexível de freio adaptado que é uma presilha exótica essa aqui essa aqui ou não ou o flexível está certo só a presilha que está errada enfim se eu vou ver se eu consigo as presilhas certas a gente troca agora mas enfim as torres estão montadas já no lugar kits novos e a gente vai terminar aqui as ligações botar o carro no chão depois tem que levar a fazer alinhamento mas a gente ainda vai ver se a gente vai fazer mais a suspensão traseira como o cliente aqui não sabe muito a gente não tinha ideia ter que pedir em contato surpresa bastante coisa que fazer a gente está indo devagar eles vão fazendo o que é mais importante e aí se sobrar dinheiro depois no final a gente avança mais coisas talvez entre em um enganchamento traseiro eu vou dar uma olhada aqui o que eu faço com esse conector de bateria aqui ele está ruim está aquecendo aqui então ele deve estar com a condutividade ruim vamos ver se soldo ou se troco ele vamos ver o que eu faço com ele e aí depois eu digo para vocês como é que ficou mas é isso aí vamos ver se a gente monta a trilha de montar as rodas eu não tinha mostrado mas eu dei um tratinho aqui no cofre na parte que estava amarelado aqui feio achei mais bonito vamos ver se dá um tratinho também nesse protetor aqui deixar ele mais bonito ah não eu já tinha escovado esse aqui é aquele que não é cromado não é polido ele é o aço cru o inox cru aí ele é feio assim mas a gente vai limpar aqui foi feito troca da junta da sombra de baulos para estancar um pouco o vazamento e aí eu vou lavar aqui ao redor para deixar o carro mais esteticamente agradável e isso aí devagarinho vai tomando forma daqui a pouco a gente bota o carro rodar eu preciso passar ele para o outro lado da mecânica para começar a pegar um monte de coisa elétrica que tem que fazer para dentro do carro tem que ser fora do elevador para conseguir acessar as portas direitinho tem que abrir as portas traseiras tanque de combustível agora a gente vai entrar combustível para dentro do tanque filtrando ali porque o tanque velho dele está sujo eu já separei o funil com a peneira e a gente vai puxar do tanque velho tudo com a bomba de combustível com pré-filtro a bomba velha do cliente com um pré-filtro genérico e a gente abastece também com funil com peneira para evitar botar sujeira para dentro do tanque e frisando novamente vou recomendar o cliente rodar um intervalo pequeno a gente vai trocar o óleo do carro vou recomendar ele na próxima troca de óleo já fazer troca de filtro e pré-filtro do carro ou trocar o filtro e lavar o pré-filtro porque esse tanque ainda vai liberar um pouco de sujeira é comum é normal o tanque estava num ferro velho e o tanque parou com combustível dentro esse combustível cria uma craca lá aqui não tem como esfregar não tem como enchar a mão para dentro então o cara tem que ir curando ele devagarinho mas é isso aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e aí depois a gente volta com a parte final já com o carro no chão e trabalhando em cima da elétrica dele depois eu vou conversar com o cliente também ele tinha deixado as rodas para reformar para ver se antes de levar alinhar a gente já pega as rodas e monta ele com as rodas certas como ele está com roda adaptada inclusive uma roda de ômega lá atrás duas rodas de ômega essa roda ela não dá centralização perfeita nos parafusos então não sei como é que fica com a centralização da roda então quando for para levar alinhar vamos ver se a gente já leva com as rodas do cliente mas é isso aí devagarinho vai tomando forma daqui a pouco eu mostro mais detalhes para vocês então pessoal finalizando essa etapa da manutenção do carro suspensão dianteira montada torres torqueadas rodas torqueadas evitar exceder 10 kg de torque quando a roda for de ferro coloquei o combustível que sobrou no tanque do cliente de volta lembrando que eu joguei bastante combustível fora fazendo a limpeza do tanque novo olha só isso aqui foi filtrado e o carro eu puxei toda a gasolina do tanque velho com pré-filtro olha só a sujeira o tanque tem encher bastante de gira dentro tem até pedagem forca gata aí dentro pedagem de plástico enfim tá tá no tanque já o combustível novo depois a gente vai funcionar o carro já bati nível de óleo se eu não me engano esse carro vai passar para o troca de óleo aqui com a gente agora tenho quase certeza disso já peguei a quilometragem do painel para enviar aí para o custódio da Mectra House que foi quem forneceu o painel para o cliente que a gente comprou direto a gente só fez meio de campo só já vai mandar com a quilometragem certa do carro 227 mil km se não me engano o carro está carregando a bateria eu usei bastante a bateria do carro para fazer a extração do combustível então botei carregar aí já fechei aqui só falta botar uma abraçadeirinha ali no suspiro a frente do carro está lindo o carro tem aí seus detalhezinhos e tal mas como fica bonito um B1 tudo originalzinho com farol bonito aí pisca novinho fica lindo depois eu vou dar mais um tratinho aí eu já tinha dado um tratinho na minha frente do carro que estava encardida vou ver se dou um tratinho nesse capô aí também vou dar uma branqueadinha nele deixar a marra bonito então a gente vai gostar a gente vai gostar a gente também gosta o resultado fica bonitão e é isso aí vamos em seguida funcionar o carro e manobrar ele agora ele passa para o lado esquerdo da mecânica aqui lado direito para quem vê aí para a gente começar a mexer na parte elétrica tem bastante coisinha elétrica para fazer no interior umas modificações umas melhorias também para o cliente e aí a gente vai trabalhar nisso aí pelos próximos dias começando segunda-feira então quem assistiu o vídeo até agora deixa a palavra-chave aí só os top escrevem a palavra-chave porque assiste até o final do vídeo branco que é a cor do carro sem discriminação cor do carro e branco então a palavra-chave curte compartilha se inscreve dá uma força para a gente aí ajuda muito vocês não imaginam o quanto e é isso aí galera daqui a pouco eu volto o brancão aí vamos deixar ele cada vez mais bonito aí pessoal para finalizar então agora em definitivo já até passei palavra-chave para vocês o carro está funcionando a gente está vendo verificando por vazamento primeira coisa muito triste o silêncio de uma bomba de combustível nova originalzinha bem instalada literalmente não dá para escutar ela trabalhando de tão tranquilinha que está vazou a mangueira de retorno que a gente repôs ela estava no ferro velho estava exposta obviamente a vedação ressecou ela vazou daí aqui a gente já desenvolveu uma técnica no passado de trocar os anéis de vedação uma ferramentinha ali tirei os anéis de vedação da velha passei para a que estava no carro passei para aqui veio o ferro velho resolveu não vazou saiu o carro funcionando sereno bonito a gente combustiu funcionando certinho sem vazamento vou pegar a lanterna vou mostrar dentro do copo lá eu quero ver a linha de retorno trabalhando vamos ver junto eu nem olhei ainda para dentro só puxei a tampa mas não consegui enxergar por falta de luz aí ó o carro está com nem 10 litros no tanque e o copo cheinho cheinho o copo funcionando cheinho aí né é o que a gente espera ver mesmo com pouco combustível a bomba sempre de molho isso é sinal de que o retorno está certinho e o copo está segurando né a gente ainda vai desligar e ver se ele mantém metade do copo que é o que ele precisa manter mais ou menos metade da altura de combustível no copo é um sistema que ele tem com uma válvulazinha para a próxima partida ter combustível dentro do copo né mas é isso aí então o tanque oficialmente trocado o carro funcionando agora é só a gente abraçar os itens de elétrica aí né a gente vai começar a fazer isso aí depois eu já vou fechar a tampa do tanque aqui depois entrar com combustível a mais aí no carro né mas é isso aí vamos ver quem vai assistir mesmo até o final que vai deixar a palavra que eu tinha dito que era branco e agora vai deixar a palavra bomba branco bomba não que esse carro seja uma bomba branco da cor bomba da bomba de combustível silenciosa trabalhando e vamos mostrar aqui mais uma vez isso aqui isso aqui coisa linda né farolzão B1 tudo originalzinho tudo bonitinho tudo funcionando tudo lâmpada nova é lindo né então é isso aí galera daqui a pouco eu volto com a elétrica do carro e aí Legenda Adriana Zanotto